Demorou, ô, fala pra ele que o menor, o menor, tá filmando aqui, ele passou dois carros na frente do gol apirado, as duas puxadas É, o menor tá filmando aqui, ó, passou dois carros na frente do gol apirado, as duas puxadas Quem que vai subir aí? Quem que vai subir? Toma raiva, né? Tipo, puta, mano Quem que vai subir aí, vem que tá falado aí É, o que é, é o que é, é o que é É, o que é, é o que é Ó, é, é o que é É, mano É, mano Aplausos